Fala pessoal ligado no Arquibancada do Galo, essa é mais uma edição do Arquibancada da Base. Nesse programa a gente vai falar um pouquinho sobre mais uma vitória no Campeonato Brasileiro Sub-20, uma semana de vitórias, duas partidas seguidas, deixando o Galinho ali na ponta do campeonato, ao lado do Corinthians, um desempenho muito bom nas últimas rodadas. E também vamos falar do Sub-17, que estreou com vitória na Copa do Brasil, classificou e tem um compromisso importante na próxima semana pelas oitavas de final. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Sub-20 primeiro, porque é a categoria que está todo mundo acompanhando, está vendo aí que o desempenho do Galinho é muito bom. O Galinho é um dos líderes do campeonato, tem empatado em pontos com o Corinthians, fica atrás apenas no número de vitórias e está bem perto de confirmar a classificação para as quartas de final do torneio. A gente tinha falado no último vídeo que o Galinho perdeu só a segunda partida no torneio, no último fim de semana, quando foi derrotado pelo Bahia, mas nessa semana foram duas vitórias importantes em dois jogos bem abertos, jogos frantos e jogos animados, com a torcida acompanhada. Na semana passada a equipe recebeu o Flamengo em Belo Horizonte e venceu por 2x1. O Galinho que abriu o placar com o Júlio César no primeiro tempo, o Flamengo empatou, foi um primeiro tempo aberto de chances para os dois lados, assim como o início da etapa final. Mas já na reta final de partido o Galinho foi pressionando, foi em busca dessa vitória, que era muito importante, pois estava enfrentando um adversário direto pelo título, que brigava posição a posição no G8, e que é o atual campeão, tanto brasileiro, tanto sub-17 quanto sub-20, ou seja, uma geração vitoriosa na base do Flamengo, que é um adversário que com certeza vai disputar o mata-mata ali com o Galinho, mas o Galinho se levou a melhor com um gol polêmico, é verdade, a vitória veio num lance de pênalti, foi marcado, foi no time marcado no Chaporã, na batida o Giovani perdeu, o goleiro defendeu, no rebote o Luciano bateu cruzado e o Giovani completou, mas o lance foi cheio de irregularidades, o goleiro se adiantou, teve invasão da área pelos atacantes do Atlético, e depois do chute contra o Luciano, o Giovani estava impedido, mas o gol foi validado, nessa série de irregularidades o Galinho conquistou essa vitória importante por 2x1, e veio por enfrentar o Goiás nessas segundas, novamente em Belo Horizonte, animado, já que o Corinthians também tinha vencido, o Galinho precisava vencer para manter a segunda posição, manter a perseguição líder, e conseguiu num jogo bem movimentado, num jogo bem maluco, eu diria, porque o Galinho, no primeiro tempo, saiu atrás, num bobeado na defesa, ele caiu, cometeu o pênalti, mas 3 minutos depois, o Giovani fez o gol do empate, um jogado do Guilherme Santos pela esquerda, cruzado na cabeça do Sandro Avante Atlético. E no restante da etapa inicial, as duas equipes poderiam ter feito mais 2, 3 gols cada, o primeiro tempo muito aberto, de muita chance, mas o empate seguiu até a etapa final, quando saíram simplesmente 5 gols em 20 minutos, ou seja, foi um começo do segundo tempo bem reagitado, que o Galinho saiu atrás de novo, ou seja, ficou duas vezes atrás do placar, um erro novamente, agora é de saída de bola, o Goiás passou a frente, mas depois o Galinho fez 3 gols, empatou, virou, ampliou a vantagem, com o show da dupla de Giovani e Guilherme Santos, né, a gente tem que ressaltar que esses dois atacantes têm sido a grande dupla do Atlético na temporada, a dupla artilheira, o Guilherme Santos chegou o décimo gol no campeonato, marcando o gol de empate da equipe, empatou cobrando o pênalti, o décimo gol do Atlético, no gol da virada, foi do Vinícius Nogueira, lateral esquerdo que veio do Palmeiras, o Kevin não jogou, o Vinícius foi titular e marcou aí um dos seus gols por caminho do Galo, é um gol importante que lhe levou a virada, e logo na sequência, em gols assim, saindo um após o outro, o quarto gol foi do Giovani de novo, marcou o segundo dele na partida, chegando a 8 gols, ou seja, o Guilherme Santos é o artilheiro do Gazeleirão com 10, o Giovani é o vice-artilheiro, ao lado do John Kennedy do Fluminense, com 8 gols, o Duplac já fez 18 gols, 30 gols do Galinho na competição, o Giavone no contra-ataque ali, bola trabalhada pela Chaporã e pelo Guilherme Santos, camisa 9, mandou para o gol, o Goiás conseguiu descontar de novo, 2 minutos depois do quarto gol do Deticano, nova cobrança de pênalti, ele sabeu a bola tocou na mão ali do defensor do Deticano e o Goiás descontou, a equipe goiana pressionou, é verdade, teve chance até para empatar, mas o Galinho se segurou, conseguiu controlar ali os minutos finais e saiu com a vitória, como eu falei, o Galinho é o vice-líder, tem os mesmos 31 pontos do Corinthians, que é o líder, mas fica atrás de um número de vitórias, a equipe que está aí praticamente é uma vitória, mais duas rodadas no máximo, para conseguir essa classificação para as quartas de final, lembrando que o Brasileiro Sub-20 tem mais quatro rodadas, próximo confronto do Galinho nessa quinta, às 3 da tarde, contra o Internacional lá no Rio Grande do Sul, jogo difícil, o Inter atual campeão da Copa em São Paulo, briga por uma vara no G8, então o Galinho vai ter esse compromisso importante aí, para continuar desenvolvendo as categorias Sub-20, que vem jogando muito bem, como a gente já vem falando nos últimos vídeos. Para fechar o vídeo de hoje, a gente vai falar também sobre a equipe Sub-17, que foi eliminada pela primeira fase do Brasileirão, é verdade, teve muitos desfalques, muitos jogadores atuando pelo time de transição, sendo convocados para a seleção brasileira, que é muito importante, mas na história da Copa do Brasil, a equipe não destruiu, esse 6x0 no São Raimundo, de Amazonas, claro, um adversário um pouco mais fraco, mas a equipe até quase sobeu um susto ali no início, né, porque o São Raimundo teve um pênalti no começo do jogo, mas o jogador da equipe Manauara errou a batida, e o Galinho reagiu, marcou um gol só no primeiro tempo, mas depois fez 5 na etapa final, venceu sem dificuldades, foram dois gols do João Lucas, dois gols do Fabrício, mas um gol do Guilherme Alexandre, e um outro gol do Alexandre, um volante Alexandre, um meia na verdade, né, jogador de meio campo, Galinho, que se fosse classificação, para as oitavas de final, que agora são disputadas em jogos de ida e volta, um regulamento bem semelhante à Copa do Brasil Sub-20, né, e agora nas oitavas de final, o Galinho pega o Brasil de pelotas, foi vice-campeão gaúcha Sub-17 no ano passado, jogos de ida e volta, nessa semana, na quarta-feira, Galinho agora enfrenta o Brasil lá no Rio Grande do Sul, e depois recebe a equipe gaúcha no jogo de volta na próxima semana, buscando classificação para as quartas de final, quem sabe trilhando até o mesmo caminho da equipe Sub-20, né, que na próxima semana tem compromissos importantes pela semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, quem sabe o Sub-17 também faça esse caminho e vá longe na competição, mostrando essa equipe que apesar de estar ainda desfalcada, tem bons valores, jogadores recém-contratados, jogadores que foram campeões mineiros Sub-15 no ano passado, jogadores que estiveram na campanha do vice-campeonato mineiro Sub-17 também, jogadores importantes aí que vão ser trabalhados na base do Galo. Então é isso, pessoal, continue acompanhando nossos vídeos aqui no canal, arquibancada da base está aqui toda semana, também está lá no nosso site, arquibancadadogalo.com, nas nossas redes sociais, lá o arqdogalo, e todos os vídeos aqui do canal, muito legal que você nos siga, que deixe seu like e continue acompanhando nosso trabalho. E é claro, né, pessoal, bora para o arquibancada. E aí, Legenda por Sônia Ruberti